Olá, muito boa noite para você. Saúde para todas e todos, em todos os lugares. Esse é o tema da Semana Mundial da Saúde 2018, aberta no último sábado, em homenagem ao aniversário da criação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1948. O principal objetivo da campanha deste ano é aumentar a conscientização sobre a necessidade de cobertura e acesso à saúde universal, garantindo que todos tenham acesso aos serviços de saúde, como prevenção de doenças, tratamento, reabilitação e também cuidados paliativos de qualidade, seguros, eficazes e também acessíveis. Esse é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Me acompanhando hoje, então, no programa desta noite, a dirigente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clarissa Bassin, e também o vereador pelo PDT, médico Tiago Duarte. E o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. E você pode e deve participar, é claro, através do nosso WhatsApp 984-516-352. Vou começar primeiro com as damas, então. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Os meus dois convidados. Vou começar falando um pouquinho dessa questão da nossa saúde pública, né? O SUS hoje, doutora, ele atende os objetivos pelos quais foi criado? O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema criado por uma lei constitucional, digamos assim, a Lei 8080, já de 1988, que previu a construção de um sistema. E como sistema se entende uma arquitetura de serviços, de capacidades, de habilidades, de ofertas para toda a população brasileira. O Sistema Único de Saúde foi criado para que ele pudesse prover não só o tratamento, como todas as outras ações que envolvem saúde. Ações de vigilância, ações de vacinação, ações curativas, ações preventivas, todo o arcabouço de saúde. Nós já temos um longo tempo de Sistema Único de Saúde. E o que menos se vê é a organização como sistema. Existem micro sistemas nos municípios, alguns macros sistemas em alguns estados que funcionam melhor ou pior. Existem estados brasileiros que são responsáveis por todos os serviços de urgência e emergência. O estado do Rio Grande do Sul não é assim. Existem estados onde a maioria dos municípios já está na gestão plena, que significa recebe os seus recursos direto do Fundo Nacional de Saúde e gere e organiza os seus serviços. E outros que sequer passam perto de uma gestão, que os municípios coordenem. Isso não é um sistema. Isso significa se eu residir ou se eu nascer numa cidade que tenha um PIB alto, que tenha emprego, que tenha indústria, onde o sistema vai ser melhor organizado, eu tenho mais direito a esses serviços do que aquele que nasceu num município mais agrícola, sem investimento. Então, assim, isso não é um sistema que trata os brasileiros como iguais. Então, isso é muito mais do que financiamento. Isso é muito mais que gestão. É a organização e a incapacidade do SUS se organizar ao longo desses anos como sistema e prover aquilo para o qual ele foi criado. Pois então, e quem é que pode, então, vendedora, resolver essa situação? A gente tem aqui em Porto Alegre a situação muito comum ali, quem vai para perto do hospital de clínicas, por exemplo, a ambulância ou terapia, né, que a gente vê ali as quadras, as 5, 6, 7, 10 quadras do hospital de clínicas de Porto Alegre, ambulâncias de vários municípios do interior do estado que trazem os pacientes aqui para Porto Alegre, para serem tratados e que acabam superlotando aqui o sistema de saúde aqui da capital. Mas, por outro lado, não se tem no interior aí esses vários tipos de tratamento. E aí, vereador? Obrigado, Cláudio. Obrigado. É uma satisfação poder estar aqui e debatendo com a Clarice, tema tão importante para a saúde pública, né, para a saúde como um todo. Só um pequeno reparo, é vereador do DEM. Ah, perfeito. Vereador do DEM. Vereador do DEM. Vamos deixar aqui, vamos corrigir aqui. E eu quero dizer que eu acho que o SUS tem dois grandes problemas hoje, né, que a gente observa e um retrato disso é o que tu acabaste de mencionar, que as prefeituras acabam adquirindo ambulância e encaminhando os pacientes para Porto Alegre. Mas elas fazem isso porque o recurso também é centralizado em Porto Alegre. Porto Alegre recebe um manancial de recursos também para prover assistência para muitos municípios, né? E isso, infelizmente, não ocorre, né? Eu acho que os dois grandes problemas do SUS hoje são, por um lado, falta recurso, sim, né? Para essa amplitude de tratamentos, como a Clarice falou, que tem que ser disponibilizados pelo SUS, mas falta profundamente gestão, falta gestão dos serviços do SUS, né? Hoje, por exemplo, em Porto Alegre, para te dar um dado, 30% das consultas especializadas são perdidas. Perdidas como assim, né? São perdidas. Abseteísmo, ou seja, o paciente é informado da consulta especializada, ou ele não é informado a tempo, ou ele é informado de forma errada, ou ele é informado e não vai. Mas é muito alto isso. Porque, teoricamente, são pessoas que precisam, né? E isso ocorre porque falta gestão, porque falta gestão do sistema. O cidadão é marcado para ele. Outro problema do SUS, que a gente observa em Porto Alegre e observa em outras regiões do Estado também, não há regionalização do sistema. Ou seja, para quem conhece Porto Alegre, marca um paciente do LAMI, do extremo sul da cidade, no Conceição, às 7 da manhã. Esse paciente não vai ir. Não tem como. Ele depende do transporte coletivo. Não tem nem transporte coletivo para ele chegar lá nesse horário. Então, falta muita gestão no sistema de saúde. Falta muita gestão e muito se perde. 30% de perda de consulta especializada, isso é recurso público que vai para o ralo. O que vai para o ralo é muito alto. E eu quero adicionar um outro problema com relação à perda de consultas. O CIMER é acionado muitas vezes por médicos, seja em Porto Alegre ou no interior, por questões de violência na unidade em que ele trabalha. Ou violência externa, geralmente assim, agressores, assaltos e tudo mais. Recentemente, nós fomos à UBS Aparício Borges, em Porto Alegre, onde só levantamos os últimos três meses e uma perda considerável de consultas marcadas. Conversando com pacientes, e essa é uma outra perda, a insegurança de unidades, não só os grandes hospitais, mas aquelas unidades que podem ofertar alguma especialidade, seja em Porto Alegre ou no interior, muitas que localizadas em zonas de risco, os pacientes deixam de ir pela questão de insegurança. Mas eu fico pensando nos médicos e nos profissionais que trabalham nesses lugares todos os dias. Tem alguns lugares em que toda a equipe foi assaltada. Foi uma coisa, nós já visitamos unidades, tanto no interior como em Porto Alegre, em que toda a equipe sofreu algum tipo de violência. Então, o que é fundamental e que poderia ser feito para resolver essa situação? A Secretaria vinha dessa gestão há mais de 10 anos falando a tal da informatização. Gastou mais de 10 milhões, a Prefeitura de Porto Alegre, gastou mais de 10 milhões de recursos públicos em uma informatização que nunca existiu. Isso, inclusive, nós denunciamos e temos batido muito nessa tecla no passado, gastou isso. Então, o que precisa é a informatização, ou seja, o paciente é atendido pelo médico na sua consulta na unidade de saúde, no seu posto de saúde, e sai dali com a consulta da especialidade marcada. E não depende de outras pessoas, depende da pessoa que marca, depois da enfermeira que recebe a sua consulta especializada, aí ela passa para um agente comunitário de saúde que vai até a casa do paciente. Então, o sistema como é hoje, ele tem muitas variáveis e demora muito a informação a chegar para o paciente para ele se organizar para uma consulta especializada. Mesmo tendo gasto a Prefeitura de Porto Alegre 10 milhões de reais em uma... No passado, na informatização que nunca aconteceu. Que nunca aconteceu. Que nunca aconteceu. Porque, de uma maneira geral, com todos os problemas, eu ouço, a gente, claro que tem muitas queixas, mas, de uma maneira geral, a gente tem casos do SUS, assim, fantásticos. Eu tenho um amigo meu que se machucou praticando esportes, teve que colocar pinos no ombro e foi tudo feito de uma maneira segura, fantástica, tudo gratuitamente. Mas nós temos, Cláudio... Isso no município de Canoas, inclusive. Nós temos em Porto Alegre, em Canoas, em Novo Hamburgo, profissionais, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, mas eu falo especificamente dos médicos, a Clarice também certamente vai mencionar isso, que são médicos de nome e renome internacional. A turma do HPS, por exemplo, e a turma do HPV em Porto Alegre, são profissionais médicos com uma formação espetacular, que dão aula e palestras em congressos fora do país. Aliás, o HPS, quem não passou pelo HPS, não terminou a sua formação completa, né? Exatamente, exatamente. Então, nós temos esse material humano que é o mais importante para um sistema de saúde e, às vezes, não temos o material físico, o exame, o aparelho, o exame de imagem e, às vezes, não temos a organização do sistema que deveríamos ter. Eu queria corroborar com o que o Tiago está levantando. Tem uma pesquisa chamada, que foi publicada, ela se chama Perfil e Percepção dos Recém-Graduados em Medicina. Então, os médicos que recém se formaram. Que recém se formaram. Qual era o local de preferência deles? Essa pesquisa está na Demografia Médica 2018, uma revista que o Conselho Federal de Medicina costuma publicar. 46,7% dos recém-formados preferiam trabalhar na esfera pública. 41% dos recém-formados são indiferentes e só 12% diz que preferia trabalhar na esfera privada. Isso quer dizer que tem um contingente de mais de 80% de médicos, o que, assim, coloca por terra todas as críticas que fazem à nossa profissão de que não estamos interessados em trabalhar no interior, não estamos interessados em atender no SUS, não é verdade. Os nossos colegas recém-formados nos últimos cinco anos têm respondido dessa forma. Só que o Sistema Único de Saúde, os governos, assim, dependentes de partidos, eles não dão essa resposta. A resposta que deram foi um programa com muitas críticas que se sofreu e até hoje sofre. Mas, prover as condições necessárias para que esse médico, e aí o Tiago exemplificou com algumas cidades, o interior tem a Santa Maria, é um polo universitário. Passo Fundo é um polo universitário que faz procedimentos de alta complexidade, assim, tem muitas cidades no Rio Grande do Sul. Os médicos querem atender no Sistema Único de Saúde. Só que, quando essa pesquisa volta para o que é mais importante, em primeiro lugar, são as condições de trabalho. Prover exatamente, ter os exames, ter os recursos, ter a medicação, ter os leitos. O segundo é a qualidade de vida no trabalho. Só a terceira vem ser remuneração. É uma pesquisa bem importante. Aqui tu está falando com dois médicos que atendem no Sistema Único de Saúde. Exclusivamente. Em Porto Alegre. É isso mesmo? Bom, importante cidade também. Quase que exclusivamente. A Clarissa atende no local mais conflagrado da cidade. Ela atende no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Um local que realmente, às vezes, lembra cenas de guerra. É verdade. Cenas de guerra. E eu atendo na única maternidade pública municipal de Porto Alegre. Pública municipal que pertence à Prefeitura de Porto Alegre, que é o Hospital Presidente Vargas. Que é referência em gestação de alto risco para muitas cidades do interior e referência na questão de abuso sexual e interrupção de gravidez de mulheres. Então, assim, dentro da nossa, da minha experiência, tenho certeza que a Clarissa vai dizer isso. Também, a coisa mais complicada que tem, que pode existir para um médico, é ter que fazer a escolha de sofia. Claro. E muitas vezes, infelizmente, isso acaba acontecendo. Isso acaba acontecendo. Então, eu acho que a gente pode evoluir para um SUS mais humano, mais digno para os pacientes e para os profissionais, à medida em que a gente não tiver que fazer a escolha de sofia. Que coisa. Mas eu fico impressionado com a questão, eu tinha uma ideia muito, e é também, mas que o principal problema do SUS fosse justamente a questão dos recursos, né? Agora, a questão da organização de se perder consultas e também a violência é bastante complicado, né? Porque nesses locais onde vocês atendem, são locais que justamente a população precisa mais, né? Mas aí também, a segurança não depende só do sistema único de saúde. A segurança é um problema crônico das grandes cidades, principalmente aqui de Porto Alegre. Sim, mas é que ela tem que ser enfrentada e existe, e o Simer defende isso há muitos anos, muitos anos mesmo, que naquelas comunidades onde haja maior carência, onde o Estado com E maiúsculo, ele tem que se fazer presente. Porque faz toda a diferença para aquela população, deveria haver um complexo do Estado, como educação, saúde, assistência social, segurança pública, em conjunto. Não se pode alugar uma casinha dentro de uma comunidade que muitas vezes, aí coloca computadores, e a Prefeitura tem colocado computadores, e aí não tem uma porta, o porteiro não é exatamente um porteiro, é um senhor que entrega a ficha. Não é profissional dessa forma, não há as condições, assim, isso não é só Porto Alegre, o interior inteiro tem unidades dessa forma. É um atendimento todo muito frágil, quando deveria, esse sistema que recebe muitos recursos, mas esses recursos são insuficientes, e muitas vezes mal geridos, não chega até a ponta. Muitas vezes existem municípios e mesmo secretarias estaduais que devolvem esse valor, porque o Ministério da Saúde cobra a aplicação, e este é um outro problema. Ah, eu não acredito, ou seja, não conseguem se organizar para ter uma boa aplicação do recurso, Muitos municípios, muitos estados têm que devolvermos isso. Em Porto Alegre nós tivemos isso. Em Porto Alegre teve problema com isso. Em Porto Alegre já se devolveu o recurso da saúde, porque, enfim, não aplicaram o projeto que tinha se programado. Exatamente. Nós estamos falando, não, estamos falando dos municípios pequenos, lá, Ibiraiaras, que eu tive semana passada, estamos falando de Porto Alegre. Capital do Estado. Capital do Estado. Não se organizou para investir? Isso não é dessa gestão, é de várias gestões que vêm acontecendo. situações como essa. Mas uma das coisas mais dramáticas que a gente também observa é que essa campanha da OMS, ela versa sobre uma questão, um dos princípios do SUS brasileiro, que é a questão do acesso ao sistema de saúde. que talvez seja um dos principais, um dos principais problemas do SUS. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que é também, além de dar o acesso aos pacientes, poder hierarquizar esses pacientes mais graves e poder tratar com mais celeridade os pacientes mais graves. Não é passar as pessoas na frente da fila porque tem interesse XYZ, mas é hierarquizar o sistema para poder tratar aquilo que é mais grave e não deixar sequela ou não aproximar essas pessoas da morte. Essa é a primeira que é científica, é isso que a gente pede. Pois é, mas não teria, por exemplo, não tem aquela questão das cores, por exemplo, existe uma triagem no hospital de pronto-socorro, quando a gente chega lá, dependendo da situação, que no início ali já existe uma certa triagem. Sim, é um protocolo de identificação de risco. De identificação de risco, exatamente, né? Muitas vezes não dá para identificar. Eu já vi gente, por exemplo, levando criança que não tinha um problema tão grave, dizendo que a criança tinha tido uma convulsão e quando não era verdade. Aí a criança passa, mas para passar na frente, o próprio pai e a própria mãe acabam dando uma informação equivocada. Mas, enfim, existe uma triagem ali. Mas o problema é o seguinte, o problema é que existem especialidades que não é oferecido o mínimo necessário de consultas especializadas. E um exemplo claro é a traumata-ortopedia, que faz com que, hoje a gente tem visto na cidade, doenças curáveis se tornem incuráveis, com que pessoas fiquem aleijadas na cidade, inclusive, né? E a outra questão é o seguinte, é que muitas vezes, em função desse programa desastroso federal que foi feito, que é o Mais Médicos esse, que trouxe gente que não tem informação suficiente, essa colocação neste cadastro e nesse sistema se dá de forma errada e defeituosa. Na questão, essa especialidade de trauma, existem várias especialidades que são consideradas, entre aspas, problemas do sistema de saúde, Brasil afora. E o caso especial da traumata-ortopedia é um exemplo do despreparo dos gestores, que não acompanharam uma variação epidemiológica. O número de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, violência interpessoal cresceu muito mais do que outros agravos. E qual é a população que sofre mais com isso? Mais da metade são jovens, pessoas com menos de 30 anos. Estão de trânsito. Mas que tristeza. Qualquer um que ouve o rádio de manhã já viu, assim, acidente de moto na Bento Gonçalves, acidente de moto na Ipiranga, acidente de moto no Céu. Então, assim, é uma população que há 20 anos atrás não existia essa demanda e o sistema não se preparou para tratar essa demanda. Claro que outras medidas têm que ser feitas, que todo mundo fala, educação no trânsito, etc. e tal, fiscalização, tudo. Mas o fato é, nós temos um número grande de agravos por acidentes. Pessoas que estão acidentadas. E sim, jovens que vão ficar aleijados, jovens que vão esperar uma cirurgia ortopédica. Ele pode fazer, e aí ele vai, pode ser que ele tenha sorte, como o teu conhecido, de cair numa oásis. Pois é, foi lá em Canoas. Ou pode ser que ele tenha se acidentado numa cidade de 5 mil habitantes, na estrada, numa BR, até ele conseguir ser transferido, ele vai para um hospital, para um pronto-atendimento daquele município mais perto, até ele conseguir ser transferido para um hospital de referência, podem ter se passado vários dias ou, como a gente vê no interior, alguns meses. Meses, e aí? E aí a sequela já está colocada. A sequela já está feita. Aí é prótese. E aí qual é o sistema de reabilitação do sistema único de saúde? Onde é que estão as unidades de reabilitação dentro do sistema único de saúde? Elas são quase inexistentes. Eu ia dizer, eu não conheço. Elas são quase inexistentes. Está muito pequeno. E a questão daí, não seria o caso de terceirizar daí esses serviços daí, não? É que mesmo terceirizando, existe uma questão orçamentária. O sistema único de saúde, ele remunera mal os serviços. Ele realmente remunera mal os serviços. Ele remunera mal os seus servidores. Ele remunera mal os serviços. Há recursos e os recursos que vêm do Ministério da Saúde, eles são recursos gravados. Muito recurso para infraestrutura, para construção e zero recursos para pagar pessoal. E mesmo assim, quem se forma ainda quer trabalhar no sistema... E não se faz saúde sem... É a gente cuidando de gente. Não se faz saúde sem ter médico, sem ter enfermeiro, sem ter fisioterapeuta. Tem que ter a equipe de saúde. É a gente cuidando de gente. E hoje, esse ônus todo está com os municípios que não têm recursos. Então, assim, a gente tem um número enorme de municípios no Rio Grande do Sul que não tem nenhum médico morador. O Simmes tem um levantamento que fez, não tem médico morador ali naquele município. Porque é impossível para a prefeitura bancar. Esse orçamento deveria ser invertido. Eu fico dizendo assim para alguns prefeitos que o Simmes se reúne. Por que vocês não exigem e se organizam de que vocês entram com a construção de uma UPA, de um posto de saúde, e o Ministério da Saúde banca esse repasse para recursos humanos? Claro. Porque isso é o mais caro. Isso é o mais complicado. Ou o Estado, o que o Simmes tem colocado muito, a carreira estadual de médico. A carreira estadual de médico. O resgate da carreira estadual de médico, onde o médico iniciaria a sua carreira como juiz, promotor. Sim. Mas vinculado ao executivo, ele iniciaria a sua carreira no município pequeno, depois teria a possibilidade de promoção para o município médio até chegar ao município grande. Eu tenho certeza que com uma ação dessas estadual, nós teríamos uma grande surpresa, que é a fixação do médico no município pequeno. Por quê? Porque lá no município pequeno a qualidade de vida é melhor para criar a sua família. Com certeza. E conseguir, a partir disso, o município criar condições de trabalho mínimas, esse médico vai acabar se arraigando e ficando nesse município pequeno. O que se vê são contratos como autônomos, em que no primeiro e segundo mês o médico recebe. E eu guardo até hoje no meu WhatsApp a resposta de um prefeito de uma região aqui carbonífera. Eu não vou citar o município, porque o prefeito vai se lembrar. Na região carbonífera, onde contratou um colega, traumata ortopedista, tinha um número grande, é um lugar que tem condições de operar. E depois, a partir do segundo mês, não pagou mais o médico. E ele continuou trabalhando lá e já tinha até um consultório fora do... para conseguir sobreviver. E a mensagem do prefeito, ele trocando mensagem do prefeito, ele disse, olha, o senhor procura o seu sindicato e veja os seus direitos, escrito desse jeito. Seus direitos. Poxa, mas aí também fica difícil. Não, não. Mas isso não é uma exceção. Infelizmente, uma das coisas que mais o Simmers lida é com esses calotes dados aos médicos. É engraçado que nas campanhas daí, nas campanhas, não é isso que é dito, né? Dessa maneira, assim, estão invertendo, assim, os papéis. Porque, na verdade, a gente está falando de saúde, de gente, quer dizer, como assim? O médico foi lá, fez um contrato, está prestando um serviço essencial, todo mundo precisa de saúde e aí vai procurar seus direitos no sindicato, porque não recebeu. Mas, quando começou esse programa Mais Médicos, a grande tônica foi a substituição de médicos brasileiros, alguns até contratados com outros regimes que não os estatutários. Em carteira assinada, foram demitidos. Em carteira assinada, foram demitidos e substituídos por esses intercambistas que vieram de fora. Isso foi atônica. O Simmers está defendendo vários médicos. É, isso foi bastante complicado, né? Inclusive, a questão da qualificação também, muitas vezes, duvidosa, inclusive, da formação desses médicos. Casos de médicos que estavam há 10 anos contratados por prefeituras, contratados, carteira assinada, onde é permitido que a prefeitura tenha um regime que não seja único, e ela faz a sua seleção, contrata a carteira assinada. Não é nada ilegal isso. Na verdade, este é um contrato muito interessante, porque garante para o médico seus direitos trabalhistas. Foram demitidos com 10, 15 anos, assim, já inseridos na comunidade há muito tempo. Demitidos para substituição por pessoas e ficaram desempregados. Mas, então, tem esse levantamento de que é difícil os médicos atuarem no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo? É difícil. É difícil, assim, os municípios são, boa parte, muito pobres para manter essa... Existe um limite de orçamentação para pagamento e os municípios têm muito poucos recursos, mesmo terceirizando, eles têm muita dificuldade. Então, tem um hospital, um pronto-socorro, então nem se fala. E talvez juntando os municípios. E não ter condições... Mas aí vem a gestão estadual, que é falha. Nós estamos terminando um governo que não conseguiu organizar suas referências de novo, mais um governo estadual que não consegue qualificar suas referências, que possui um complexo regulador, tanto de consultas, de leitos, de SAMU, onde... Vou dar o exemplo do SAMU estadual, que a sede fica aqui em Porto Alegre, onde por concurso e por edital e por portaria ministerial, devem ter 70 médicos na mesa de regulação. 12 atendendo simultaneamente no pontão do dia, 10 à noite. Ao final dessa... Praticamente, assim, nos finais da gestão Sartori, esses médicos estão em 28. Eles eram 68 em março de 2015. Por conta de políticas internas, eles foram pedindo demissão. Então, assim, hoje são 28 médicos, o que com muita frequência, a imprensa noticiou agora há muito pouco tempo, ficam um ou dois médicos para dar atendimento de urgência, regular as urgências de 7 milhões de gaúchas. É impossível. Não existe. É impossível. E a escolha de Sofia, que o Thiago lembrou muito bem, um colega nosso na audiência pública, que a Assembleia Legislativa promoveu há uma semana, ele disse... Cobrou do secretário Francisco Paz, ele fez uma pergunta muito interessante, ele disse, secretário, eu me formei, tenho residência, tenho mestrado, por que o senhor me coloca nessa escolha de Sofia, minuto a minuto? Por que eu tenho que decidir se a ambulância vai primeiro atender a parada cardíaca, a criança que caiu de altura, ou a pessoa que está infartando? Por quê? Não posso. E, assim, a responsabilidade não pode ser do médico de fazer isso. Então, nós temos, assim, um governo estadual que não criou essas referências, que não faz a sua gestão de forma adequada. Então, assim, é muito... Em Porto Alegre se sofre o reflexo de... Eu chamo, porque o responsável já é minha agora, não só do CIMA. É uma ausência do gestor estadual, isso, Thiago, é há muitos anos que acontece. Ele é um... É muito complicado essa situação. Eu vou... A gente vai fazer um rápido intervalinho, e depois eu quero saber também a opinião, então, do doutor Thiago sobre esse assunto. Nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos aqui com o Debate TVE. É um instante só. Estamos de volta com o Debate TVE, e o programa está sendo ao vivo, em HD, no canal 507 da NET e também no site da TVE. Conosco, o dirigente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a dirigente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Clarissa Bassin, e também o vereador pelo Democratas, médico Tiago Duarte. A gente estava comentando aqui, estava comentando aqui com o doutor Tiago fora do ar, sobre a questão da diminuição dos leitos em Porto Alegre, que é uma questão gravíssima que vem acontecendo. A gente teve agora o Hospital Beneficência Portuguesa também, que está numa luta aí, né? E a gente faz um apelo aqui na televisão para que isso não aconteça. Porto Alegre tem uma carência, Cláudio, de em torno de mil leitos hospitalares. Mas, carência mesmo, não é pacientes classificados com baixo risco, azuis e verdes, que vão aos pronto-atendimentos e às emergências, é pessoas que precisariam internar e não conseguem internar pelo SUS em Porto Alegre. E nós tivemos ali antes, o senhor falava ali sobre a questão, Lazzarotto. Lazzarotto, o primeiro hospital que fechou. Não existe mais o prédio. Maia Filho, depois fechou. Ipiranga. Petrópolis, depois fechou. Parque Belém, com 400 leitos, fazia cirurgia de traumato, ortopedia, especialidade que nós falamos agora. Tinha um serviço de hemodinâmica, tinha 20 leitos de UTI, tinha o CDQIN, que era um centro especializado para tratamento de álcool e drogas. Mais de 400 leitos, fechou há um ano e pouco atrás. E agora, toda essa confusão aí, toda essa dificuldade que a gente tem tentado ajudar com a frente parlamentar, o Simers está encabeçando isso, que é a questão da beneficência portuguesa. Então, assim, ó, beneficência portuguesa, 200 leitos, sendo 15 leitos de UTI, leito de UTI também falta, né? Tem frequentemente no Pax, lá, gente internada, entubada. O Pax virou um hospital clandestino, tem gente entubada dentro de um pronto-atendimento. Então, assim, ó, 450 no Parque Belém, sendo 20 de UTI, só aí, tu já vê, são mais de 600 leitos. E os outros, e os outros... Que já fecharam que a gente nem lembrava mais, só nem lembrava mais. E o que muito nos preocupa agora, e a gente advertiu na última participação do secretário municipal de saúde, na Câmara, e muito nos preocupa, é a questão do Hospital da Restinga. O Hospital da Restinga, quando foi admitido, numa concepção lá atrás, foi a de ser um hospital regional para uma cidade, que é a Restinga do Extremo Sul, que se separada de Porto Alegre, vira a segunda cidade do interior. Não é a Pocacuãe. Segunda cidade do interior. Então, um hospital regional que tinha a concepção de ter leitos de internação, de ter cirurgias de média complexidade, de ter 5 a 10 leitos de UTI, e que tinha a questão da maternidade como uma coisa emblemática, porque a região com a mais alta taxa de natalidade. Bom, o secretário foi à Câmara semana passada, e eu questionei isso, porque isso é um boato corrente na cidade, de que o Moinhos sairia da operação do Hospital da Restinga, e coloquei a preocupação, porque o Moinhos, de mal ou bem, ele presta um serviço importante há muitas, há mais de uma década, aquela comunidade, e um serviço que, se não é melhor, não é melhor por falta dessas condições. Por falta de condições de contrato humanas, ou, enfim, da Prefeitura e do Estado fazer a contratualização com ele. O secretário nos disse lá que está iniciando um processo de verificação desse contrato, e o que nós colocamos é a preocupação de sair o Moinhos, numa dessas, e entrar uma empresa aventureira de fora do Estado, ou de outros locais, que não tenha condições de honrar as necessidades mínimas da região. O secretário disse, não, nós vamos fazer mais com menos. Eu digo, e eu digo aqui, disse para ele, não existe mágica com dinheiro, existe mágica com saúde, é muito difícil fazer mais com menos. E nós não podemos perder a segurança de um serviço de qualidade, que mal ou bem, volto a dizer, funciona na região, e deixarmos, daqui a pouco, lá pelas tantas, essa população desassistida. Como nós vimos, infelizmente, no município de Porto Alegre, hoje nós vimos, jornal de hoje, a questão do lixo, né? A questão do lixo. Nós já vimos nas patrolas da Esmove, lá do Extremo Sul, que não tem empresa agora para fazer a manutenção das patrolas, e por isso não pode patrolar, as ruas estão ao horror. Então, nós, nessas atividades, nós temos plano B. Agora, na saúde, não existe plano B. Se deixar de ter o atendimento, as pessoas vão morrer. Vão morrer, tem gente que vai morrer. Para reverter isso. O Hospital da Restinga é o próximo capítulo da desassistência hospitalar em Porto Alegre. É um serviço que vem sendo prestado e é satisfatório para a comunidade. Eu concordo com o Tiago, ele não foi ampliado por limitações da gestão municipal, e não do contratante, que é o Hospital Mães de Vento. O Simers tem feito uma campanha em que... O mote da nossa campanha, o espírito da nossa campanha, não tem mais como se fechar mais outro hospital em Porto Alegre. Eu fiquei impressionado. É um hospital histórico, a Beneficência Portuguesa. Pois é. Com todas as suas dificuldades e deficiências, há possibilidade de se reverter isso. O Ministério da Saúde encaminhou uma consultoria que vem sendo feita através de um programa que se chama PROAD, que é um programa onde ele utiliza serviços de hospitais chamados de excelência. No caso, é o sírio-libanês que vem fazer uma auditoria, tanto de contas, de estrutura, de prédios, de pessoal. Esse programa ministerial, ele tem por objetivo auxiliar serviços do SUS que estejam em dificuldades. Ele pode só fazer uma auditoria, como ele pode ser chamado a administrar. O Hospital Mães de Vento, ele faz parte desse programa. Ele é considerado um hospital de excelência, como de fato é. Sim. Como de fato é um hospital de excelência. Mas a questão da restinga, somada à questão da Beneficência, coloca Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, porque são leitos que são disponibilizados para o Estado inteiro da Beneficência, numa situação pior ainda. Eu vou agora, vou te fazer uma provocação. E o que a gente está ouvindo de operação inverno? Eu ia perguntar agora. Tanto em Porto Alegre como no interior. A gente tem... Os grandes municípios que têm condições de ofertar, condições... E uma coisa que não se avança no Rio Grande do Sul e, assim... O inverno chega sempre. A partir do final de abril, início de maio, as doenças respiratórias atingem crianças... E idosos. Os mais deficientes, idosos. Então, é uma gama enorme de pessoas que são atingidas. Não existem aumentos de leitos de retaguarda para as crianças. Não existe aumento... Bom, vocês não estão reduzindo o leito, não. Não existe aumento de leitos para os crônicos que descompensam. O secretário municipal de saúde foi falar de operação inverno e disse que vai contratar enfermeiros. Mas as pessoas precisam de consulta. Não houve nada da contratação de médicos. E a gente viu, ano passado... Aumento de serviços. Vacinas também sendo tomadas na rede privada. Então, assim, o que nós estamos ouvindo em Santa Maria, em Passo Fundo, em Uruguaiana, assim, em Pelotas, Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Quem é que efetivamente está falando de se preparar para a operação inverno? É óbvio que tem que ter recursos. É óbvio que tem que pleitear recursos, mas não em abril. Isso tem que ser organizado antes. E aí voltamos para a questão da deficiência da gestão. Eu acredito que, enquanto a gestão do SUS não for profissionalizada, necessariamente o gestor for o secretário municipal, nós não vamos avançar. Às vezes, temos um secretário bem preparado. Um secretário é uma secretária bem preparada. Muitas vezes, não. E aí não pode ficar dependendo da gestão que está ali naquele momento também, né? Tem que ser uma gestão que dependa do... Tem que ser um programa de Estado, né? Um programa de Estado. Uma política, né? Uma política de Estado. Uma política com consecução de Estado. O secretário veio até a Câmara e colocou a contratação emergencial de alguns grupos de profissionais. Realmente, como falou a Clarice, eu fiquei bastante preocupado com o fato de não termos médicos nesse grupo. A segunda questão que me chamou muita atenção é que nós temos vaga hoje, por exemplo, para diversas categorias. E falo especificamente dos técnicos de enfermagem, além dos médicos, porque isso é uma carência que nós temos observado em todos os hospitais e em todos os locais de atendimento em Porto Alegre. Nós temos um concurso que está em vigor, é o 565 de técnico de enfermagem, e que as pessoas estão aguardando ser chamadas. Existem as vagas. Existe uma programação de inverno. Vão ser chamadas as pessoas de forma emergencial. Por que não se avança no chamamento efetivo dessas pessoas? São coisas que a gente realmente não entende. E, realmente, o que está se avizinhando aí no inverno é uma situação, não quero ser profeta do apocalipse, mas é uma situação bastante complicada. Mas, doutor, se repete, eu sou jornalista, desde que eu comecei a trabalhar, todo inverno já é sabido, já é notório que existem as doenças respiratórias, o nosso inverno é rigoroso, e todo ano se vê os mesmos problemas, como se esquecesse isso durante o período de verão, entre um ano e outro. E esse ano, por todos os indícios que a gente tem, é que nós vamos ter uma cepa de vírus da gripe, que agora é o H1N2, bastante mais resistente, e que pode ser mais contundente do que as outras cepas que se apresentaram no passado. Muito parecida à epidemia de 2009, que foi a primeira que afetou. E a preparação para isso daí, como é que fica? Agora eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou bastante preocupado. Então, realmente, essas questões de organização do sistema, de preparação para os problemas de saúde que se avizinham, os que são sazonais, os que são permanentes, a gente não observa nenhum planejamento, vamos usar uma palavra do momento, planejamento estratégico para essas questões. A gente vê muito coisa que não é... Que não seria exatamente o grande problema. A gente vê muito arremedo, a gente vê muita... Não vê profissionalização num planejamento estratégico a médio e longo prazo. A gente vê muita gambiarra nessa situação que não pode ser assim. Eu quero só lembrar, nós falamos em alguns hospitais de Porto Alegre e esquecemos o hospital muito importante que dá suporte para o interior também e que atende uma população que, via de regra, não consegue leito em outros hospitais que é o sanatório Partanon, que atende exclusivamente pacientes com tuberculose e AIDS, pacientes com múltiplas patologias, mas com essas duas preponderando, e que dos seus 300 leitos, hoje tem 50 operando por falta de médicos e técnicos de enfermagem e enfermentos. Isso aqui em Porto Alegre. Isso em Porto Alegre. Isso em Porto Alegre. Gestão Estadual. Esse é um hospital que tem condição física de ser ampliado e ele foi sendo reduzido. E quem... Eu estou tirando essas informações do depoimento do Dr. Jarbas, que é o diretor do sanatório Partanon, também numa audiência pública na Assembleia Legislativa, questão de um mês atrás, onde a Secretaria Estadual estava resistindo a chamar os aprovados no concurso. Eram 685 cargos, muitos técnicos de enfermagem, muitos médicos, muitos enfermeiros. Num estado onde falta atendimento, o secretário estava se recusando e tentando achar uma solução jurídica para não chamar os aprovados no concurso. Ainda bem que a Defensoria Pública do Estado entrou no processo e reconheceu que é fundamental que o sistema carece dessas pessoas. É literalmente uma questão de saúde. Literalmente. Então, nós temos mais o sanatório Partanon que dos seus 300 leitos, hoje tem 50. O pessoal está falando do Hospital da Brigada Militar, que tem uma parte também que está para ser concluída também, já faz um tempão e não terminam também. O Hospital da Brigada é um hospital que dentro desse sistema, ele pode ser muito bem utilizado e evitar o sobrecarregar do SUS, mas ele especificamente serve mais a corporação e ao IP, assim como os dependentes. Mas, de qualquer maneira, ele é ampliado e ele é operando na sua capacidade plena e tem condições, tem muito bons profissionais lá, a equipe é muito boa, ele pode ser ampliado. Sem dúvida. Como eles se chamam, a família brigadiana não precisaria disputar vagas em outros hospitais. Eles poderiam ser direcionados. Esse é o grande objetivo, de ter esses serviços que são da esfera pública. Passamos de novo pela organização. Exatamente. Pelo planejamento. E, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul continua colocando os seus gastos com o atendimento a determinados segmentos dentro do Orçamento do Sistema Único de Saúde, o que não é autorizado pelo Tribunal de Contas nem pelo Ministério. E até pouco tempo nós tínhamos um gaúcho no Ministério da Saúde, Osmar Terra. Temos outro, o Beltrânio... Ah, pois é. Então, não era para... Não, não, o Osmar Terra estava no Ministério do Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, depois, exatamente. Que estava, era o engenheiro Ricardo Barros, assim que não deixou saudade. Não deixou nenhuma saudade. Nenhuma. É. Aqui eu tenho uns dados aqui, então nem vou falar a Organização Mundial da Saúde aqui até 2030, reduzir a mortalidade materna global para menos de 70 mortes por cada 100 mil habitantes. A questão da AIDS, tuberculose também, das epidemias. Mas eu quero te... Saúde sexual, reprodutiva, cuidar dessas... Pois é, aí eu quero pegar um ponto. Eu participei da prestação de contas da Secretaria Estadual no dia... Na primeira quarta-feira de abril, a prestação de contas do último quadrimestre de 2017. Onde realmente, assim, vários dos indicadores foram atingidos. A mortalidade materna reduziu, chegou no seu alvo infantil, elas foram. O que eu lembrei ao secretário é que isso só se deveu, não ao esforço do Estado, mas a servidores públicos e a trabalhadores contratados pelo SUS que estão tendo seus salários atrasados, parcelados ou sequer pagos, quando é um hospital filantrópico, um hospital contratado, em que o Estado não repassa os seus valores, como, por exemplo, o Hospital Centenário de São Leopoldo. Nós tivemos, tu falava em mortalidade, diminuição da mortalidade materna e da mortalidade infantil. Porto Alegre, há alguns anos, atingiu a marca de diminuir de dois dígitos a mortalidade infantil e materna. Isso foi um grande feito, um grande avanço. E isso também se deve a programas, e a um programa específico que a Prefeitura teve, e, infelizmente, não avançou nele, de planejamento familiar. Dar a possibilidade das mulheres poderem escolher quantos filhos iriam ter, utilizando métodos de longa duração, como, por exemplo, o DIL e o implante subcutâneo, aquele que se coloca embaixo do braço. Então, a Prefeitura recebeu de um grupo, de uma ONG, 2.500 implantes, e os profissionais médicos do município se organizaram, rastrearam as regiões de maior vulnerabilidade, dentre as quais a Restinga, que tem uma taxa de natalidade, que é o dobro da média da cidade, enquanto a taxa de natalidade da cidade é 1,2%, da Restinga era 2,4%, maior do que muitas cidades do Nordeste. Lá na Restinga, onde 30% das grávidas são adolescentes, até 18 anos, e a gravidez na adolescência pode ser comum, mas não é normal. Por que ela não é normal? Porque ela tem um risco maior de morrer e de seu filho nascer prematuro e morrer, porque o trabalho de parto prematuro é mais frequente, três vezes, e ela tem um risco duas vezes maior de morrer. Então, se fez um trabalho utilizando esses métodos. Pois é, com mil implantes, se reduziu a taxa de natalidade na Restinga em quatro pontos percentuais. E a curva de mortalidade infantil também diminui. Por quê? Porque a maior incidência de prematuridade, de nascer neném prematuro, é de grávida adolescente. E isso faz com que, dentro dessa organização, o recurso gasto com planejamento familiar deixe de ser gasto em outras coisas. Porque acaba sendo dando retorno. Acaba dando retorno. Então, ela não gasta com o parto, ela não gasta com os exames do pré-parto, do pós-parto, ela não gasta com internação em UTI neonatal, ela não gasta com assistencialismo, porque ela vai poder se organizar. E, principalmente, ela não vai ter uma gravidez que ela não queria ter, uma gravidez indesejada. Mas, infelizmente, isso a cada gestão tem dificuldade. Tirando aquela lá técnica que olhou para o futuro do Dr. Pedro Gus, um médico específico, que era lá do Hospital de Clínica, que foi secretário de Saúde, que teve essa clara evidência e esse planejamento estratégico, tirando aquela gestão, as outras não tiveram a clara evidência, o planejamento estratégico de pensar a médio e longo prazo, que ações simples, pontuais... No futuro, acabam sendo... No futuro, mostrando os resultados. Então, dá para fazer, né? A gente tem cerca de cinco minutos de programa. Eu vou pedir para a senhora, então, em dois minutos, fazer as considerações finais. Então, o que a gente pode, então, para fazer, para resolver, tentar resolver esse nosso sistema cheio de falhas? E de falhas e de virtudes também. De virtudes também. Eu acho que é dentro do Sistema Único de Saúde, eu quero acabar nisso, é dentro do Sistema Único de Saúde que se fazem os transplantes nesse país. É dentro do Sistema Único de Saúde que se fazem as grandes cirurgias, as cirurgias neurológicas, as cirurgias de grande porte, todo o atendimento oncológico, que é um atendimento absolutamente primordial, necessário, importante e caro. Complexo, hein? Muito complexo. O pré-natal dentro do Sistema Único de Saúde tem uma condição de ser absolutamente completo e prover tudo que a gestante e o neném vão precisar. Nós temos grandes qualidades no Sistema Único de Saúde. O que nós não temos é uma organização adequada. O que é bom dentro do Sistema Único de Saúde é aquilo que os seus médicos, enfermeiros, que a sua equipe de saúde presta. É onde o gestor é profissional e entende que o sistema, existe um pacto e que aquele sistema deve ser permanente e não mudar de opinião a cada quatro anos, a cada dois anos, ou conforme o gestor de plantão. O Sistema Único de Saúde, ele é um patrimônio da população brasileira, ele tem que ser preservado. O cidadão tem que ter o direito de exigir aquilo que ele mais precisa e é um direito constitucional. É verdade. E ele tem o direito de cobrar do seu gestor. E eu acho que muito nos falta, porque o Sistema Único de Saúde não é uma assistência para pobres. Ele é o nosso sistema. Que ficou estigmatizado por isso, né? Ele não é. Vamos deixar claro isso. A grande maioria da população brasileira não teria condições, e os seus planos, eles chamam de glóse, seus planos recusam esses atendimentos mais complexos. Muitas vezes ele precisa entrar na justiça para conseguir do seu plano de saúde que ele pague o seu tratamento oncológico, o Sistema Único de Saúde não é assim. O nosso problema é que o tratamento existe. Os serviços estão lá. Poucos precisam ser ampliados, mas esse acesso até lá, essa organização é que ela precisa ser profissionalizada e precisa ser feita com responsabilidade. Doutor Tiago, por favor, considerações finais. Eu acho que, eu observo que nós precisamos, nós não podemos perder mais leitos. Isso é uma questão que tem que ser batida, debatida, pontuada, e nós não podemos perder mais leitos. Nós temos que, sem dúvida nenhuma, apostar em políticas que vão ter um resultado prático, objetivo e concreto logo ali adiante. O exemplo, claro, é a questão da prevenção da gravidez indesejada, é do planejamento familiar, é da possibilidade das mulheres e os homens escolherem quantos filhos vão ter. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Sistema Único de Saúde, os gestores do Sistema Único de Saúde, têm que valorizar cada dia mais aquelas abnegadas pessoas que trabalham no Sistema Único de Saúde. Que são heróis, né? Essas pessoas é que fazem a diferença. Com essas condições todas? Essas pessoas é que fazem a diferença e precisa ter muito respeito e admiração por essas pessoas que dedicam a vida a isso. Eu vi isso. E a Prefeitura de Porto Alegre tem tentado aí, eu vejo essa questão dos locais perigosos para se trabalhar e, mesmo assim, se mantém, que são os locais onde se mais precisa. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acho que a Prefeitura precisa ter essa ciência e precisa absorver isso que a gente está dizendo, profundo respeito aos profissionais de saúde, porque eles são abnegados e eles prestam um serviço indispensável às pessoas e de muito boa qualidade. E isso tem faltado à Prefeitura de Porto Alegre. Apesar de não terem condições. Está certo, então. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu conversei aqui com o dirigente do Sindicato, com a dirigente do Sindicato Médico do Grande do Sul, doutora Clarissa Bassin, e também com o vereador pelo Democratas, o médico Tiago Duarte. Agradeço a sua audiência e o Debate TVE vai ficando por aqui. O programa volta amanhã, às 7h30 da noite, ao vivo. Uma ótima noite para você e até lá. Legenda Adriana Zanotto